É a molecada, Darksiders 3 não foi tão bem assim, mas a gente continua a história da série. Se você não viu o último episódio, para tudo. Para tudo, é só clicar aqui antes e ver o que rola no primeiro jogo com a jornada do Cavaleiro Guerra. Para quem já viu o capítulo anterior, a gente continua. Esta é a história de Darksiders 2. Vocês lembram que são quatro cavaleiros do Apocalipse, né? Os nomes dos outros três irmãos de guerra são finalmente revelados. Cólera, Conflito e Morte. A gente também descobre que eles são nefilins, uma raça quase extinta que surgiu da união de anjos e demônios. Os nefilins destruíram vários reinos ao ponto de que quatro deles, com medo de que a matança acabasse com o equilíbrio do universo, fizeram um pacto com o Conselho Chamuscadim. Eles ganharam grandes poderes, mas parte do acordo era a grande responsabilidade de exterminar sua própria raça e destruir suas almas. Bom, voltando à treta atual. Enquanto estava rolando tudo aquilo lá com o Cavaleiro Guerra no primeiro game, outra história se desenrolava paralelamente. Quando Guerra foi acusada pelo Conselho, o mais antigo dos cavaleiros, Morte, sabia que seu irmão era inocente. Ele é inocente. E como todo bom irmão mais velho, ele entra numa jornada para limpar a barra do caçula. Neste caso, apagar o crime dele, ressuscitando a humanidade. O problema? Ele não tinha a menor ideia de como fazer isso. Buscando uma solução, Morte vai até o pai dos corvos, também conhecido como o guardião dos segredos, para descobrir que precisa ir até a árvore da vida para cumprir sua missão. Só que o velhote está atormentado, preso a um amuleto que Morte colocou nele, e dentro desse negócio tem as almas dos nefilins. Pois é, parece que alguém não fez o combinado e não destruiu as almas como se pensava. Quando Morte se recusa a tirar o amuleto, o pai dos corvos se transforma num clone sombrio de guerra e enfrenta o cavaleiro. Assim que o guardião dos segredos morre, o recipiente cai e se despedaça. Então os estilhaços acertam o peito de Morte, fazendo ele desmaiar. Um portal se forma do corpo do pai dos corvos e Morte é absorvido por ele. No outro lado estão as terras da forja que são habitadas pela raça dos criadores. Um velhote cutuca a Morte. Quando o cavaleiro pergunta sobre a árvore da vida, o ancião diz que esse mundo está morrendo por causa de uma corrupção, que está se espalhando por ele e por outros mundos. E assim que ela se alastrar, a árvore da vida também vai morrer. Os criadores estavam construindo um guardião gigante para exterminar a corrupção, mas o processo foi interrompido. Com a ajuda do criador Karn, Morte faz algumas tarefas e tenta ativar o guardião, mas a corrupção infecta a Jamanta, que fica loucona. Só que para tirar a corrupção e liberar o caminho até a árvore, eles precisam do gigante. Por isso o ancião Aydard se sacrifica para reconstruir ele. O caminho é aberto e lá na árvore, Morte encontra a forma sombria de Absalom. Esse cara não só foi destruído pelo próprio Morte há muito tempo atrás, como ele também é responsável pela corrupção e não quer que a humanidade seja ressuscitada. De alguma forma, Morte é transportado para a Terra dos Mortos. Lá ele encontra o Pai dos Corvos, que dá novas direções de como ressuscitar os humanos por meio de uma dimensão chamada de Poço das Almas. Como sempre, isso leva o protagonista a um monte de tarefas. Durante a sua jornada, ele vai até a Terra e encontra o que restou da humanidade, agora transformada em monstros. E conhece também Uriel, com sua guarda lutando contra os demônios. Ele ainda vai ao castelo de Samael e acaba encontrando Lilith, a rainha demônio criadora de Absalom e responsável pela criação dos Nefilim. Lilith ajuda o Cavaleiro, mas diz antes de ele sair para que pense melhor e ressuscite os Nefilim em vez da humanidade. Várias missões depois e... Oh meu Deus do céu, como esse jogo é enrolado. Morte consegue as chaves para o Poço das Almas. Absalom está lá e é claro que o encontro acaba na briga de foice. Absalom é destruído novamente e a corrupção se desfaz. Morte está pronto para cumprir sua missão e limpar a barra do seu irmão, mas... E agora? Não tem ideia do que eu devo fazer o próximo. O pai dos corvos traz mais uma vez o dilema, ressuscitar a humanidade ou ressuscitar os Nefilim. De uma forma ou de outra, uma das raças seria condenada eternamente. Morte escolhe a humanidade, mas descobre que para trazê-la de volta é preciso um sacrifício. Ele decide então ser o próprio sacrifício. Só que lembra que o selo foi quebrado, né? Assim como o guerra foi convocado a realizar sua missão final com a destruição do último selo, morte também será. Depois dos créditos, Lilith conversa no escuro com o seu superior, o príncipe das trevas, que não está nada feliz com o fato de os Nefilims não terem voltado. As coisas não acabam nada bem para ela. E aí pessoal, eu sou Guilherme Dias e assim eu termino o meu resumo dos dois primeiros Darksiders, deixando vocês preparados para jogar o terceiro. Lembrando que a gente tem uma série inteira de resumos contados desse jeito. God of War, Red Dead, Resident Evil e muito mais, é só clicar aqui do lado para conferir. Compartilhe o vídeo com os amigos nos grupos de WhatsApp, de Facebook e em breve a gente traz outros resumos nesse formato. Tchau!